Olá, tudo bem? Acabam de começar as superaulas Fulvesti e Camp, uma parceria do Sistema Positivo de Ensino e do Jornal Estadão. Até 24 de novembro serão exibidas 56 aulas temáticas, todas inéditas, e com um supertime de professores do Positivo, um dos melhores do país em ensino pré-vestibular e sucesso de aprovação. Hoje assistiremos três superaulas e vamos começar por Física, uma superaula com o professor Scandellari. Fique atento! Olá pessoal, eu sou o professor Scandellari e vamos resolver juntos algumas questões de ótica dentro da Física relativas aos vestibulares da Fulvesti e da Unicamp. São questões de múltipla escolha e algumas questões abertas. Vamos ler juntos a nossa primeira questão. Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 x 10⁶ anos-luz de Andrômeda. Primeiro detalhe, ano-luz é unidade de distância e não de tempo. Um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano. Portanto, essa unidade, repito, ano-luz, é unidade de distância, mas nos dá também uma ideia do tempo que a luz gasta para percorrer essa distância. O teste que estamos resolvendo nos disse que a galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Essa distância a ser percorrida pela luz em 2,5 milhões de anos. Muito bem, continuando a ler. Esta é uma galáxia mais próxima da nossa. Com base nesta informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte. Primeira afirmação. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é 2,5 milhões de quilômetros. Isso não é verdade. A distância entre a nossa galáxia, a Via Láctea e Andrômeda é 2,5 milhões de anos-luz, que corresponde a uma distância muito maior que 2,5 milhões de quilômetros. Lembrando, 2,5 milhões de anos-luz é a distância percorrida pela luz em 2,5 milhões de anos. Portanto, essa alternativa é falsa. Vamos ler em seguida, não a segunda, mas a terceira alternativa antes. Olha lá, a luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea. Pessoal, se a distância entre Andrômeda e a nossa galáxia é 2,5 milhões de anos-luz, isso significa que a luz percorre essa distância aproximadamente em 2,5 milhões de anos. Porque essa unidade, ano-luz, além de nos dar a ideia da distância percorrida pela luz, nos dá também uma ideia do tempo que ela gasta para percorrer essa distância. Repito, se a galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, então a luz que parte dessa galáxia e vem para cá, leva 2,5 milhões de anos aproximadamente para nos atingir. Essa opção é verdadeira. Voltamos agora à segunda opção que nós pulamos. A distância entre Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. Para saber se essa opção é verdadeira, precisamos calcular. E vamos continuar a ler o teste para ter todos os recursos para esse cálculo. Vamos lá. Nas questões em que for necessário, adote para G a aceleração da gravidade, na superfície da Terra, o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Para C a velocidade da luz no vácuo, o valor de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Está correto o que se afirma em 1, 2, 3, 1 e 3, 2 e 3. Vamos descobrir. Um ano vale aproximadamente 3 vezes 10 a 7 segundos. O que é que o problema nos forneceu como um dado muito importante? Um ano tem 12 meses, um ano tem uma certa quantidade de dias e um ano tem exatamente 3 vezes 10 a 7 segundos. Talvez não exatamente, mas é um valor que nós podemos usar em nossas contas. Olha lá. S igual a esse zero mais Vt é a equação do movimento retilíneo uniforme. Por que estamos usando essa equação? Porque a luz se propaga no espaço sideral com velocidade constante que nos foi fornecida, 3 vezes 10 oitava metros por segundo e em trajetória retilínea. Então ela descreve um movimento retilíneo uniforme, por isso podemos usar essa relação. S igual a S zero mais Vt. Mas como não existe espaço inicial para a luz, cortamos S zero. Substituímos a velocidade que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo e o tempo que a luz gasta para vir dessa galáxia até nós. Esse tempo que a luz gasta para vir dessa galáxia até nós é 2,5 vezes 10 a sexta anos. Ou seja, 2,5 milhões de anos. Passando de ano para segundo, multiplicamos por 3 vezes 10 a sétima. Chegamos à conclusão, fazendo os cálculos, que o espaço percorrido pela luz desta galáxia até a nossa, corresponde a 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. Repito, 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. Voltando às nossas opções, nós percebemos que a segunda diz, a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. De fato, é maior. Você calculou 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. É um pouquinho maior. Portanto, a opção correta será, estão certas a segunda afirmativa e a terceira. Isso nos permite marcar o item E. 2 e 3 estão corretos. Vamos para a nossa próxima questão. Pesquisas atuais no campo das comunicações indicam que as infovias, sistemas de comunicação entre redes de computadores, como a internet, por exemplo, serão capazes de enviar informações através de pulsos luminosos transmitidos por fibras óticas com frequência de 10 a 11 pulsos por segundo. 10 a 11 pulsos por segundo. Pulsos por segundo. Oscilações por segundo. Isso pode ser substituído por hertz. Então, a frequência é 10 a 11 hertz. Prossiga lendo comigo. Na fibra ótica, a luz se propaga com velocidade de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Realmente, a velocidade da luz na fibra ótica é um pouquinho menor do que no ar ou no vácuo. No ar ou no vácuo é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Na fibra ótica é 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, o valor que ele nos forneceu. Qual o intervalo de tempo entre dois pulsos consecutivos? O intervalo de tempo entre dois pulsos chama-se período. Então, nós vamos calcular o período, lembrando que a frequência dada é 10 a 11 hertz. O período é inverso da frequência, portanto, 1 sobre 10 a 11, que nos dá 10 a menos 11 segundos. 10 a menos 11 segundos é o período. É o tempo necessário para que a onda execute, por exemplo, uma oscilação completa. Segunda pergunta, leia comigo. Qual a distância em metros entre dois pulsos? A distância de um pulso para outro pulso é o que nós chamamos de comprimento de onda. Portanto, nós desejamos agora calcular este comprimento de onda. E usaremos a relação, que é a equação fundamental da ondulatória, V igual a λf, onde a velocidade é substituída por 2 vezes 10 a 8, que é a velocidade da luz no interior desta fibra. λ, nós queremos calcular, e a frequência é 10 a menos 11 hertz. Fazendo o cálculo necessário, achamos que o comprimento de onda é 2 vezes 10 a menos 3 metros. Portanto, essa questão está plenamente resolvida. Vamos juntos ler a próxima questão. Um raio monocromático de luz incide no ponto A de uma das faces de um prisma feito de vidro e imerso no ar. Raio monocromático de luz. A luz branca é feita de 7 radiações coloridas. Vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. O teste nos diz que o cristal é atingido por uma dessas radiações. Uma única radiação é monocromática. Vamos ler o restante deste teste. A figura 1 representa apenas o raio incidente I e o raio refratado R, num plano normal às faces do prisma, cujas arestas são representadas pelos pontos P, S e T, formando um triângulo equilátero. Os pontos A, B e C também formam um triângulo equilátero e são respectivamente equidistantes dos pontos P, S, S e T e T e P. Considere os raios E1, E2, E3, E4 e E5 que se afastam do prisma representados na figura 2. Muito bem. O teste está nos fornecendo um prisma que é atingido por uma radiação monocromática, no caso, vermelha, que é esta primeira figurinha. A radiação vermelha incide no prisma com ângulo de incidência 60 graus e se refrata nesse ponto A com ângulo de refração 30 graus. E o teste está querendo saber, na realidade, quais são os possíveis raios originados a partir desse que foi ilustrado na primeira figura. E ele nos dá várias opções. Quais são as opções? O raio E1, E2, E3, E4 e E5. E você terá que analisar comigo, desses cinco raios, 1, 2, 3, 4 e 5, quais serão possíveis de serem obtidos a partir da radiação vermelha incidente original. Vamos fazer isso. Perceba que a radiação original monocromática dada pelo teste, eu representei aqui em preto, só para você diferenciar aquilo que nos foi fornecido. Essa radiação, no entanto, continua sendo vermelha. Representamos dessa forma para você perceber o que foi dado no teste. Como o ângulo de incidência da radiação é 60 graus, o ângulo de reflexão deve ser igual a 60 graus também. Portanto, esse primeiro raio E1 é verdadeiro. O raio dado, que aqui está em preto, penetrou no prisma e refratou-se segundo o ângulo de 30 graus. Ele vai atingir essa face do prisma, a base do prisma, no ponto B, e irá refletir-se, formando novamente ângulos de incidência e reflexão iguais. Mas, ao refletir-se, um pouco da luz refrata-se, passando para o meio externo ao prisma. Perceba que o raio refratado em B não segue reto, ele afasta-se da linha normal. No ponto B, é exatamente o que deve acontecer. Quando o raio passa de um meio mais refringente, que é o prisma, para um meio menos refringente, que nesse caso provavelmente é o ar, ele naturalmente afasta-se da linha normal. Portanto, este terceiro, que chamamos de E3, ele afastou-se da normal e é realmente um raio correto. O raio refletiu em B, atingiu o ponto C e sofreu nova refração. Em vez de seguir reto, ele refratou-se, afastando-se novamente da normal. Esse é o raio E4. Estão corretos, portanto, os raios E1, E3 e E4. Estas são as nossas opções. A alternativa correta é a D de dado. Somente os raios E1, E3 e E4. Vamos para a nossa próxima questão. Na figura seguinte, A é o olho do observador e L é uma lente de planos focais L1 e L2. Para que a lente funcione como uma lente de aumento, isto é, para que o observador enxergue a imagem direita e maior que o objeto, este deve ser colocado a que distância da lente, ou seja, em que posição. Pessoal, nós temos um observador com uma lente de aumento na mão, que poderia ser esse pequeno controle remoto. Eu quero observar um objeto qualquer, que poderia ser o meu dedo. Portanto, o meu dedo deve ficar entre meus olhos e a lente, ou entre a lente e um ponto qualquer. Logicamente, voltamos à figura na tela. O objeto deve ficar em L1, entre o olho e a lente, ou será que o objeto deve ficar após a lente, na posição L2? Já que L1 é o foco da lente, L2 é o outro foco da lente, o objeto tem que ser colocado numa posição que corresponda a uma distância menor que a distância focal. Nessa posição em que está o meu dedo, está o plano focal L2 e a lente. O objeto, então, vai ser colocado nesta posição, entre a lente e o plano focal L2. Muito bem, o objeto deve ser colocado entre L e L2. Essa é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. As questões 5 e 6 relacionam-se ao texto abaixo. Albert Einstein, Prêmio Nobel de Física, publicou em 1905 cinco estudos em que definiu a natureza da luz, revolucionou os conceitos de tempo e espaço e formulou a mais conhecida das equações. Segundo a teoria da relatividade especial, formulada por Einstein, a relação E igual MC ao quadrado expressa. Essa relaçãozinha, conhecidíssima no mundo inteiro, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, está mostrando o quê? Ela mostra que massa e energia podem ser convertidas uma na outra. Tanto a energia pode ser convertida em massa, como a massa pode ser convertida em energia. Aliás, uma das primeiras aplicações dessa relaçãozinha foi descoberta quando se explodiu a primeira bomba atômica. Uma pequena quantidade de massa transformou-se em uma quantidade monstruosamente grande de energia. Vamos ler juntos as opções nesse teste. Item A. A energia cinética para corpos com velocidade igual a raiz de 2C. Não, essa relaçãozinha está expressando uma conversão de matéria em energia e de energia em matéria. A alternativa A não tem nada a ver com isso. Ela está mostrando a possibilidade da massa de um corpo ser convertida em energia e vice-versa. Agora sim, a opção correta é exatamente a B de bola. Massa e energia podem ser convertidas uma na outra. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz, um dos estudos de Einstein versou sobre o efeito fotoelétrico, marco histórico no desenvolvimento da mecânica quântica. O efeito fotoelétrico é, pessoal, a luz pode arrancar elétrons de uma superfície metálica. No ano de 1887, Hertz descobriu que uma chapa de metal iluminada com luz, violeta particularmente, emitia elétrons e ficava carregada positivamente. Hertz não soube explicar que fenômeno era esse em que a luz arrancava elétrons de uma superfície metálica. Isso foi em 1887. No ano de 1900, Max Planck, que foi também professor de Einstein, avançou nas explicações do efeito fotoelétrico e disse que quando um elétron é arrancado de uma superfície metálica, é porque esse elétron absorveu uma quantidade fixa de energia, que ele denominou de quântum. Mas não avançou muito além disso. Ele, Max Planck, mais tarde foi tomado como base por Einstein, por volta de 1905, e Einstein explicou que o elétron arrancado do metal absorveu uma quantidade fixa de luz, sim. Essa quantidade fixa, que o nosso amigo Max Planck chamava de quântum, Einstein batizou de fóton. E Max Planck falou ainda um detalhe a mais. Ou um elétron absorve um fóton ou nada. Vou repetir. Essa frase está adaptada, misturando os conceitos de Planck e de Einstein. Ou o elétron arrancado do metal absorve um fóton ou nada. O elétron que sai do metal é chamado fotoelétron, e ele não pode, para sair do metal, absorver meio fóton ou dois fótons ou um fóton e meio. Ele absorve exatamente um fóton. Voltando a repetir. O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica, quando sobre a superfície incide a luz. E cada elétron arrancado do metal, chamado fotoelétron, absorve um fóton. Nem mais, nem menos. Vamos ler as alternativas. O efeito fotoelétrico é emissão de fótons por elétrons de valência de certos metais. Não. Efeito fotoelétrico é emissão de elétrons que absorveram luz. A produção de luz a partir da corrente elétrica em resistores não-ômicos. Também não condiz com aquilo que acabamos de comentar. A absorção de um elétron por um material após a emissão de um fóton de raio-x. Efeito fotoelétrico é absorção de um fóton por um elétron. Errado. A mudança de frequência da luz quando um fóton interage com um elétron. A luz não vai mudar de frequência. A luz vermelha tem sempre a mesma frequência, que é diferente da luz verde, da luz azul ou da ultravioleta. A frequência de uma radiação não se altera. É a emissão de um elétron por um átomo devido à absorção de um fóton. A alternativa E está correta. O efeito fotoelétrico corresponde à absorção de uma partícula de luz, que é o fóton, por um elétron de uma superfície. E em função disso, o elétron pode ser ejetado dessa superfície. Então, a opção correta é a E. Vamos, moçada, para a nossa próxima questão. Leia comigo. Nos olhos das pessoas miúpes, um objeto localizado muito longe, isto é, no infinito, é focalizado antes da retina. À medida que o objeto se aproxima, o ponto de focalização se afasta até cair sobre a retina. A partir desse ponto, o miúpe enxerga bem. A dioptria V, ou grau de uma lente, é definida como o inverso da distância focal. E um grau é um metro a menos um. Considere uma pessoa miúpe que só enxerga bem objetos mais próximos que 0,40 metros de seus olhos. Primeiro, vamos rever. Milpia é a dificuldade que uma pessoa apresenta para enxergar objetos distantes. O ponto remoto de uma pessoa de visão normal está no infinito. O ponto remoto é o ponto mais distante que uma pessoa pode enxergar. No caso do miúpe, o ponto remoto não está no infinito. Está a 20, 30, 40 centímetros dele. Está perto, está mais próximo. O que faz com que o miúpe não tenha visão nítida para longe. Esse teste está nos dizendo que uma pessoa miúpe só enxerga perfeitamente bem sem óculos, até no máximo 0,40 metros de seus olhos, que são aproximadamente 40 centímetros. Faça um esquema mostrando como uma lente bem próxima dos olhos pode fazer com que um objeto no infinito pareça estar a 40 centímetros do olho. O problema do miúpe é que o seu olho sofreu um leve achatamento, afastando a retina do cristalino. Isso faz com que a imagem no olho do miúpe se forme um pouco antes da retina. Nós precisamos corrigir a miopia usando uma lente que coloque a imagem sobre a retina. Então, o miúpe tem um achatamento do globo ocular, o que faz com que a imagem se forme antes da retina. Vamos corrigir esse defeito de visão usando uma lente que coloque a imagem no olho do miúpe sobre a retina. Essa lente, conforme você verá no esquema, é a divergente. Perceba que o cristalino do miúpe recebe raios que vêm do infinito e essa imagem se forma um pouquinho antes da retina que está aqui em azul. Colocando uma lente divergente antes do olho do miúpe, os raios que chegam paralelos divergem nessa lente e atingem o cristalino do miúpe. Ao atingir o cristalino, os raios novamente convergem, só que dando agora uma imagem final sobre a retina. Repetindo, a lente que corrige a miopia é a divergente. Mas por que a lente divergente corrige a miopia? É porque ela faz com que um objeto no infinito pareça estar no ponto remoto do miúpe, que é o ponto mais longe que ele enxerga normalmente. Olha aqui o esquema comigo. A lente divergente corrige a miopia ao colocar a imagem que formava antes da retina exatamente sobre a retina. É a mesma coisa que dizer que o objeto que estava no infinito, que não era visto nitidamente pelo miúpe, agora é visto porque esse objeto parece estar no ponto remoto do miúpe, que é o ponto mais distante que ele enxerga. Quero que você perceba ainda um outro detalhezinho extremamente importante. Se o ponto remoto do miúpe é 0,4 metros ou 40 centímetros, a distância focal da lente corretiva divergente é exatamente igual ao ponto remoto. 0,4 metros. Vou repetir. A distância focal da lente que corrige a miopia é igual ao ponto remoto do miúpe. Lembrando ainda de um detalhe importante. Como a lente é divergente, sua distância focal é negativa. Vamos voltar à tela. Qual a dioptria em graus dessa lente? Ou seja, o teste está pedindo a vergência do óculos que corrige a miopia dessa pessoa. Vamos calcular assim. A vergência é o inverso da distância focal. Como a distância focal é o ponto remoto 0,4 metros, nós chegamos à conclusão de que a vergência, o grau desse miúpe, é 2,5 de octrias. Repetindo. A vergência é o inverso da distância focal. Essa pessoa vai usar óculos de 2,5 graus. Negativos porque a lente é divergente. No vestibular, você não vai falar em graus. Você vai dizer que o óculos dessa pessoa é de 2,5 de octrias. Muito bem. Vamos ao próximo item dessa questão. Até que distância uma pessoa miúpe que usa óculos de 4 graus pode enxergar bem sem os óculos? Ele quer saber agora qual é o ponto remoto na realidade desse miúpe. Até que distância ele enxerga perfeitamente bem sem os óculos? Nós vamos utilizar a mesma relação do item anterior. Veja comigo. A vergência é o inverso da distância focal. A vergência agora é 4 graus ou 4 de octrias. Isolando a distância focal, achamos 0,25 metros. Passando para centímetros, 25 centímetros. Ou seja, esse miúpe enxerga perfeitamente bem sem óculos até 25 centímetros. Que é a distância focal das lentes que ele usa. 25 centímetros é o ponto remoto. O ponto mais longe que esse miúpe enxerga perfeitamente bem sem óculos. Vamos juntos mais uma vez para a próxima questão. Vem cá. Em sistemas óticos do tipo lente esférica ou espelho esférico, temos que 1 sobre F igual a sobre P mais 1 sobre P', que é a equação de conjugação de Gauss. E o aumento em módulo é P' sobre P, onde P é a abscissa do objeto em relação ao sistema. P' abscissa ou posição da imagem em relação ao sistema. F é a abscissa focal do sistema. É a posição do foco. A é o valor absoluto do aumento linear transversal. Numa aula de Biologia, o professor Zacarias resolve fazer a projeção de slides numa tela, obtendo imagens nítidas, mas maiores que a tela. Que providências deverá tomar para obter imagens nítidas que caibam na tela? Justifique. O professor Zacarias está projetando slides. Só que ao fazer a projeção, ele notou que esses slides, ao serem projetados, ficam maiores do que a tela que está na parede. Então, ele tem que tomar algumas providências para diminuir o tamanho da imagem projetada de forma que ela caiba, que ela se adapte à tela. O que é que o professor Zacarias deve fazer? Veja comigo. O aumento é igual a P' sobre P. É a relação que nos foi dada agora nessa questão em módulo. Se nós queremos que a imagem caiba na tela, temos que diminuir o seu tamanho. Temos que fazer com que o aumento dado pelo projetor seja menor. Então, para que o aumento seja menor, temos que diminuir também P' que é a posição da imagem, que são, tanto aumento quanto P' são diretamente proporcionais. O que significa diminuir P'? Diminuir a posição da imagem. Significa aproximar a tela do projetor. A tela é o local onde está localizada a imagem. Diminuir a distância da imagem ao projetor significa aproximar a tela. Então, se o professor Zacarias aproximar o projetor da tela, a imagem vai diminuir o seu tamanho e poderá ser encaixada perfeitamente nessa tela, porque ficou menor. A outra possibilidade é afastar o objeto da lente que projeta a imagem. Ou seja, aumentar o P. Perceba que a posição do objeto, que nesse caso é slide, é P. E é inversamente proporcional ao aumento. Portanto, se a gente aumentar P, ou seja, afastar o objeto da lente objetiva, nós teremos um aumento um pouquinho menor e a tela conterá toda a imagem. Então, duas opções. Para diminuir o tamanho da imagem para que ela encaixe na tela, ou você diminui P' ou você aumenta P. Ou você aproxima a tela do projetor ou afasta o slide da lente. Estas são as duas opções lógicas para atender o que foi pedido nessa questão. Muito bem, moçada. Esta foi a nossa primeira aula para questões da FUVEST e Unicamp. Voltamos em breve. Até lá. Agora vamos fazer um rápido intervalo. Fique ligado, são só cinco minutinhos e eu volto já. Fique ligado, é só cinco minutinhos e eu volto já. Fique ligado, é só cinco minutinhos e eu volto já. Fique ligado, é só cinco minutinhos e eu volto já. Fique ligado, é só cinco minutinhos e eu volto já. Legenda Adriana Zanotto 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 A prova da Unicamp é muito exigente e muito bem feita. Por vezes, a prova assume um eixo temático que a perpassa e as questões abrangem os conteúdos, mas amarradas a um núcleo de sentido mais amplo. No caso da história, a perspectiva é sempre a reflexão, partindo do passado, de questões pertinentes ao Brasil contemporâneo. Vamos acompanhar como são os enunciados, as abrangências e as dificuldades dessa prova de acesso a uma das mais respeitadas universidades brasileiras. Vejamos um exemplo que caiu uma das maiores mobilizações populares da história recente do Brasil, tendo contado com a cobertura nos principais jornais do país. Assinale a alternativa correta. A. O movimento pela direta já baseado na emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira exigia a antecipação das eleições gerais para deputados, senadores, governadores e prefeitos. B. O fato de que os protestos populares pelas diretas já pudessem ser vinculados nas páginas dos jornais indica que o governo vigente, ao evitar censurar a imprensa, mostrava-se favorável às eleições diretas para presidente. C. O movimento pelas diretas já exigia que as eleições presidenciais de 1985 ocorressem não de forma indireta, via colégio eleitoral, mas de forma direta por meio do voto popular. D. As manifestações populares pelas diretas já consistiram nas primeiras marchas e protestos civis no espaço público desde a instituição do AI-5, em dezembro de 1968. O que você lembra desse episódio? Daí, o crescimento. E agora, a apoteose. Que beleza, não? Uma época em que havia esperança na política como caminho de transformação. A resposta certa, como você com certeza marcou aí, é a letra C. Vamos agora acompanhar mais uma questão que já caiu na Unicamp? Vamos lá. Um outro exemplo de questão da Unicamp. Acompanhe. A política do Império do Brasil em relação ao Paraguai buscou alcançar três objetivos. O primeiro deles foi o de obter a livre navegação no rio Paraguai, de modo a garantir a comunicação marítimo-fluvial da província de Mato Grosso com o restante do Brasil. O segundo objetivo foi o de buscar estabelecer um tratado delimitando as fronteiras com o país guarani. Por último, um objetivo permanente do Império, até o seu fim, em 1889, foi o de procurar conter a influência argentina sobre o Paraguai, convencido de que Buenos Aires ambicionava por ser o centro de um Estado que abrangesse o antigo vicerreino do Rio da Prata, incorporando o Paraguai. Observe que o texto destaca claramente três razões para a postura beligerante da política externa brasileira em relação ao Paraguai. Naquela segunda metade do século XIX. Uma relacionada à integração do território do Mato Grosso, então só acessível via Rio Uruguai, e que necessariamente obrigava os navios brasileiros a passarem pelo território Paraguai. Uma questão de fronteiras, também envolvendo terras do Mato Grosso. E ainda, a contenção das aspirações de potência regional da Argentina, que o Brasil a todo custo pretendia evitar. O Sul, desde a Revolução Farroupilha, 20 anos antes, era um ponto nevrálgico para o Império. A proximidade das lideranças gaúchas da política do Uruguai e da Argentina mantinham a dúvida sobre o destino da província do Sul, no caso de uma unidade maior da região do Prata, como por exemplo o Renascimento do Vice-Reino do Prata, delimitação territorial lá da época do domínio espanhol. Visto isso, agora analisemos as alternativas. Sobre o contexto histórico a que o texto se refere, é correto afirmar que A. A Guerra do Paraguai foi um instrumento de consolidação de fronteiras e uma demonstração da política externa do Império em relação aos vizinhos, embora tenha gerado desgastes para Pedro II. B. As motivações econômicas eram suficientes para empreender a guerra contra o Paraguai, que pretendia anexar territórios do Brasil, da Bolívia e do Chile, em busca de uma saída para o mar. C. A Argentina pretendia anexar o Paraguai e o Uruguai, mas foi contida pela interferência do Brasil e pela pressão dos Estados Unidos, parceiros estratégicos que se opunham à recriação do Vice-Reino do Rio da Prata. D. O mais longo conflito bélico da América do Sul matou milhares de paraguaios e produziu uma aliança entre indígenas e negros, que atuavam contra os brancos descendentes de espanhóis e portugueses. A resposta certa, como você deve ter visto, é a letra A. Vamos agora acompanhar mais uma questão que já caiu na Unicamp? Vamos lá. Emboaba, nome indígena que significa o estrangeiro, atribuído aos forasteiros pelos paulistas, primeiros povoadores da região das minas. Com a descoberta do ouro, em fins do século XVII, milhares de pessoas da colônia da metrópole vieram para as minas, causando grandes tumultos. Formaram-se duas facções, paulistas e emboabas, que disputavam o governo do território, tentando impor suas próprias leis. Sobre o período em questão, é correto afirmar que A. As disputas pelo território emboaba colocaram em confronto paulistas e mineiros, que lutaram pela posse e exploração das minas. B. A região das minas foi politicamente convulsionada desde sua formação, em fins do século XVII, o que explica a resistência local aos inconfidentes mineiros. C. A luta dos emboabas ilustra o processo de conquistas de fronteiras do Império Português nas Américas, enquanto na África os portugueses se retiravam definitivamente no século XVIII. D. A monarquia portuguesa administrava territórios distintos e vários sujeitos sociais, muitos deles em disputa entre si, como paulistas e emboabas, ambos súditos da coroa. A questão remete a um assunto conhecido como movimentos nativistas e ilustra a dificuldade da coroa portuguesa em estabelecer uma unidade de comportamento dos súditos, diante de interesses locais que extrapolavam o domínio comum da metrópole. Assim como ocorreu em Minas com os paulistas e portugueses, também no Maranhão, fazendeiros, jesuítas e comerciantes tiveram sérios problemas na chamada Revolta de Beckmann, cada qual defendendo uma postura que justificava seus interesses, embora todos estivessem submetidos ao domínio lusitano. Da mesma forma, na Guerra dos Mascates, em Pernambuco, comerciantes portugueses radicados no Brasil e senhores de engenho não se entendiam em relação às determinações de Portugal. Todos esses exemplos permitem concluir que a resposta desejada pelo Unicamp é a letra D. Vamos acompanhar mais uma? Ninguém é mais do que eu partidário de uma política exterior baseada na amizade íntima com os Estados Unidos. A doutrina Monroe impõe aos Estados Unidos uma política externa que se começa a desenhar. Em tais condições, a nossa diplomacia deve ser principalmente feita em Washington. Para mim, a doutrina Monroe significa que, politicamente, nós nos desprendemos da Europa tão completamente e definitivamente como a lua da Terra. Sobre o contexto ao qual o político e diplomata brasileiro Joaquim Nabuco se refere, é possível afirmar que A. A doutrina Monroe a que Nabuco se refere, estabelecida em 1823, tinha por base a ideia de América para os americanos. B. Joaquim Nabuco, em sua atuação como embaixador, antecipou a política imperialista americana de tornar o Brasil o quintal dos Estados Unidos. C. Ao declarar que a América estava tão distante da Europa como a lua da Terra, Nabuco reforçava a necessidade imediata de o Brasil romper suas relações diplomáticas com Portugal. D. O pensamento americano considerava legítimas as intenções norte-americanas na América Central, bem como o apoio às ditaduras na América do Sul desde o século XIX. A. Perceba que esta questão embute uma exigência muito interessante, ter uma ideia de quem foi Joaquim Nabuco. Terá sido um líder do tempo da independência? Terá sido um político do período da Guerra Fria, no qual os Estados Unidos apoiaram ditaduras a rodo pelo continente? Foi um lacaio dos interesses norte-americanos defendendo a supremacia do norte em relação aos fracos países do sul? Joaquim Nabuco, político que teve grande atuação na fase final do Império, destacando-se na sua luta pela abolição, foi embaixador do Brasil em Londres e, a partir de 1905, em Washington. Em 1906, veio ao Rio de Janeiro para presidir a Terceira Conferência Pan-Americana. Era defensor do pan-americanismo no sentido de uma ampla e efetiva aproximação continental. Ou seja, Nabuco defendia uma política de integração americana, buscando desligar os laços que ainda nos prendiam à Europa. Acreditava na força do continente americano. E, nesse sentido, a liderança norte-americana, país que conhecia bem, era natural. Essa compreensão permitiria resolver a questão. Como você já deve ter percebido, a resposta certa é a letra A. Vamos lá? Sem preguiça? Vamos para a próxima questão. Em 30 de março de 1964, o presidente João Goulart fez um discurso no qual declarou Acabo de enviar uma mensagem ao Congresso Nacional propondo claramente as reformas que o povo brasileiro deseja. O meu mandato será exercido em toda a sua plenitude, em nome do povo e na defesa dos interesses populares. Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado, é possível afirmar o seguinte. A. Enfrentando a oposição dos setores conservadores, Jango tentou usar as reformas de base que deveriam abranger a reforma agrária, a eleitoral, a educacional e a financeira para garantir apoio popular ao seu mandato. B. Quando Jango apresentou ao Congresso Nacional as reformas de base, elas já haviam sido alteradas, abrindo mão da reforma agrária para agradar os setores conservadores e não apenas as classes populares. C. Com as reformas de base, Jango buscou afastar a fama de esquerdista, colocando na ilegalidade os partidos comunistas, mas motivou a oposição de militares e políticos nacionalistas ao abrir o país ao capital externo. D. Jango desenvolveu um plano de reformas que deveriam alterar, essencialmente, as carreiras dos militares, o que desagradava muitos deles, mas também reprimiu várias greves do período, irritando as classes populares. B. Bem, poderia ser assim na prova também, né? Imagine. Você sabe a resposta? Conseguiu localizar o assunto, o período e a importância dele? Sabe os desdobramentos da política tentada por João Goulart? Bom, pois bem, essas recordações e reflexões não servem só para entrar na universidade, mas para conhecer como cidadão o passado recente de nosso país e lembrar os projetos, as utopias que já alimentamos em relação ao nosso futuro. Bom, creio que já pudemos dar uma ideia clara de como a prova da Unicamp é elaborada, quais os seus temas mais recorrentes e os cuidados que você deve ter. Perceba que não se trata de uma prova cujo propósito é apenas verificar sua capacidade mnemônica de elencar conteúdos, mas sim a de refletir, partindo de questões do passado, sobre temas importantes sobre o mundo presente. É o caso das duas outras questões que analisaremos para terminar essa aula. Uma, do vestibular de 2011, destaca o uso da cor como suporte para um conceito de raça, que no fim do século XIX, permitiu a manutenção de barreiras de inclusão na sociedade desigual. Acompanhe. O primeiro recenseamento geral do Império foi realizado em 1872. Nos recenseamentos parciais anteriores, não se perguntava sobre a cor da população. O censo de 1872, ao inserir essa informação, indica uma mudança orientada por um entendimento do conceito de raça que ancorava a cor em um suporte pretensamente mais rígido. Com a crise da escravidão e do regime monárquico, que levou ao enfraquecimento dos pilares da distinção social, a cor e a raça tornavam-se necessárias. A partir do enunciado, podemos concluir que há um uso político na maneira de classificar a população, já que No final do Império, o enfraquecimento dos pilares da distinção social era causado pelo fim da escravidão. Nesse contexto, ao perguntar sobre a raça da população, o censo permitiria a elaboração de políticas públicas visando a inclusão social dos escravos. C. A introdução do conceito de raça no censo devia-se a uma concepção, cada vez mais difundida, após 1870, que propunha a organização e o governo da sociedade a partir de critérios objetivos e científicos, o que levaria a uma maior igualdade social. D. No final do Império, a associação entre a cor da pele e o conceito de raça criava um novo critério de exclusão social, capaz de substituir as formas de distinção que eram próprias da sociedade escravista e monárquica em crise. Perceba que um raciocínio semelhante, mas em sentido inverso, justifica as atuais políticas de classificação da população por cor. Hoje, a despeito das críticas e de seus fundamentos, o governo assumiu a agenda afirmativa e as políticas inclusivas para tentar diminuir o fosso histórico de desigualdade entre brancos e negros no nosso país. Desigualdade que questões como essa, proposta pela Unicamp, permite desvelar e refletir. A denominação da República Oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da República no Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento desse período. Relacionando os termos do enunciado, a chamada República Oligárquica pode ser explicada da seguinte maneira. Isso sustentava a República da Espada, na qual vários coronéis governaram o país, retribuindo o apoio político dos governadores. B. Diante das revoltas populares do período, que ameaçavam as oligarquias estaduais, os governadores se aliaram aos coronéis para que chefiassem as expedições militares contra as revoltas, garantindo a ordem em troca de maior poder político. C. As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis, que detinham o poder político nos municípios e estes fraudavam as eleições. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiariam o presidente da República e esse retribuía com recursos aos estados. D. Os governadores excluídos da política do café com leite se aliaram às oligarquias nordestinas, a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças favoreceram uma série de revoltas chefiadas por coronéis que comandavam bandos de jagunços. Em tempos de mensalão e de uma necessidade que une o país em busca de soluções para a corrupção e outras práticas políticas que distorcem a vontade democrática da nossa população, lembrar como as primeiras décadas da República foram desenhadas por meio de um esquema de alinhamento espúrio e corrupto para garantir interesse de norte a sul é muito pertinente. Afinal, infelizmente, muitas das práticas da República oligárquica deitaram raízes que avançam até os dias de hoje, como, por exemplo, a liberação de verbas federais em troca de apoio político. A resposta certa, como você com certeza marcou aí, é a letra C. Bom, espero que possa ter ajudado. Bom estudo e, principalmente, boas provas. Um abraço. E agora vamos fazer mais um intervalo super rápido para você descansar um pouquinho, tá? Fica ligado, são só cinco minutinhos. Fica ligado, é só cinco minutinhos. E agora vamos fazer mais um intervalo super rápido para você descansar um pouquinho mais um pouquinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto